O clima ficou tenso entre Fernando Presto e Gisele Bicalho, em A Fazenda 16, durante a noite deste sábado, 28. Os dois participantes se desentenderam após a ex-BBB revelar uma situação incômoda envolvendo uma coceira íntima do Masterchef. A discussão teve início quando Gisele reclamou de encontrar pelos na comida. Ela acusou Fernando de tocar suas partes íntimas e ele reagiu de forma incisiva. Você não tem amor próprio. E o pudim de ontem? Você está reclamando de pelos na comida, mas comeu o pudim como se nada fosse, disparou Fernando. Gisele não deixou barato e criticou Fernando, sugerindo que ele precisaria de ajuda médica. Você fala de amor próprio, mas quem não tem é você. Vive buscando atenção, falando mentiras. Eu fiz minha própria comida para não ter que passar por isso, retrucou a ex-BBB. Fernando, por sua vez, chamou Gisele de baixa e afirmou que não iria se deixar levar pelo jogo dela. O embate se prolongou no quarto, quando Gisele voltou a acusar Fernando de não assumir seus erros, ao passo que ele a chamou de tóxica. Você nunca admite suas falhas, adora atacar os outros, afirmou Gisele. Fernando rebateu. Você é pesada, tóxica, fica reclamando de pelos na comida, mas não vê o que realmente está acontecendo. É o seu show, o show que você quer dar, concluiu, enquanto Gisele finalizou chamando Fernando de falso e leva e traz. Gisele finalizou, Gisele finalizou, elas calinharam a cont孩 головav Eckernal.